O exemplo pede para completar a tabela que converte unidades de medida de horas para semanas ou semanas para horas. E aqui temos, já nos disseram, que há 168 horas numa semana. Uma forma de ver o problema é através da razão das horas por cada semana. São 168 a dividir por uma e depois calcular. Bem, se tivermos 1176 horas, quantas semanas vamos ter? Coloquem o vídeo em pausa para ver se conseguem resolver o problema sozinhos. Vamos lá ver. Vamos ter de multiplicar por quanto para ir de 168 para 1176? Parece que vamos ter de multiplicar por 7. Vamos tentar. 7 vezes 8 é 56 e vão 5. 7 vezes 6 é 42 mais 5 é 47 e vão 4. 7 vezes 1 é 7 mais 4 é 11 e, de facto, dá 1176. Multiplicamos por 7, multiplicamos o número de horas por 7, o que quer dizer que vamos ter 7 vezes mais semanas. 1 vezes 7 é somente 7 semanas. E agora, esta situação em que temos 3 semanas, quantas horas vamos ter? Estamos a multiplicar as semanas por 3, então vamos querer multiplicar as nossas horas também. Vamos querer multiplicar as nossas horas por 3. 168 vezes 3. 3 vezes 8 é 24 e vão 2. 3 vezes 6 é 18 mais 2 é 20 e vão 2. E 3 vezes 1 é 3 com 2 é 5, o que resulta em 504 horas. Vamos fazer outro exemplo. Este exemplo diz-nos que estas duas retas numéricas indicam a razão entre jardas e milhas. A razão entre jardas e milhas. E parece que temos 3.520 jardas por cada 2 milhas. Por cada 2 milhas. E podemos ver isso nestas duas retas numéricas. Perguntam-nos quantas jardas cabem em 5 milhas. Coloquem o vídeo em pausa para ver se conseguem resolver o problema sozinhos. O meu cérebro quer fazer isto da seguinte forma. Vamos pensar em quantas jardas cabem numa milha. A razão é 3.520 dividir por 2. Como é que eu poderei reescrever esta razão de forma a que nos mostre quantas jardas por cada milha? Para ir de 2 para 1, tenho de dividir por 2. Logo, quero dividir este número por 2 também. 3.520 a dividir por 2. Vamos ver. Em 3, quantas vezes há 2? Há 1. 1 vezes 2 é 2. Subtraímos, fica 1 e baixamos o 5. Em 15, quantas vezes há 2? Há 7. 7 vezes 2 é 14. Subtraímos e ficamos com 1. Baixamos o 2. Em 12, quantas vezes há 2? Há 6. 6 vezes 2 é 12. Subtraímos e ficamos com o resto de 0. Mas vamos ter mais um 0 no resultado, porque temos de baixar este 0 aqui. E dizemos assim, em 0, quantas vezes há 2? Há 0. 0 vezes 2 é 0 e ficamos com o resto de 0. Então, temos 1760. Podemos assinalar nas nossas retas numéricas que, se temos uma milha, temos 1760 jardas. Mas estão a perguntar-nos 5 milhas. 3, 4, 5. Temos 5 milhas. Qual é o número de jardas, então? Se multiplicamos este por 5, também vamos multiplicar este por 5. E quanto é 1760 vezes 5? Vamos ver. 1760 vezes 5. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 6 é 30 e vão 3. 5 vezes 7 é 35. Mais 3, 38 e vão 3. 5 vezes 1 são 5. Com 3, são 8. Então, aqui temos 8800 jardas. 8800 jardas. Vamos fazer mais uns exemplos. Então, este problema diz-nos que existem 914,4 milímetros numa jardas. Existem 3 pés numa jardas. Quantos milímetros existem num pé? Bem, são muitas relações. Uma forma de ver o problema. Podemos dizer que existem 914,4 milímetros por jardas. Ou podemos dizer que há 914,4 milímetros por cada 3 pés, porque 3 pés e uma jardas são a mesma coisa. Se queremos saber por cada pé, temos de dividir ambos estes valores por 3. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer com outra cor. 914,4 a dividir por 3. Em 9, quantas vezes há 3? Há 3. 3 vezes 3 é 9. 9, subtraímos, ficamos com 0. Descemos o 1. Em 1, quantas vezes há 3? Há 0. 0 vezes 3 é 0. Subtraímos e resta 1. Baixamos agora o 4. Em 14, quantas vezes há 3? Há 4. 4 vezes 3 é 12. Subtraímos e sobram 2. Baixamos o 4 e ficamos com 24. Sorte a nossa! Em 24, quantas vezes há 3? Há 8. 8 vezes 3 é 24. Subtraímos e ficamos com o resto 0. Temos agora apenas que ver o número de casas decimais do resultado. E ficamos com 304,8 milímetros por cada pé. Vamos fazer só mais um exemplo. A Yuki comprou 1 libra de confetis por 12 euros. Qual é o preço em euros por onça de confetis? Estas unidades são ligeiramente diferentes das que nós usamos. Então, há 16 onças numa libra. Coloquem o vídeo em pausa para ver se conseguem resolver o problema sozinhos. Vamos traduzir isto por outras palavras. São 12 euros por libra de confetis. Podemos fazer isto como 12 euros por 16 onças de confetis. E queremos saber o resultado por onça. Podemos fazer a razão entre 12 e 16. Mas nós queremos... Se dissermos por 1 onça, estamos a dividir por 16. Vamos querer dividir este também. Isto vai ser 12 a dividir por 16. 12 a dividir por 16. Vamos escrever aqui. E 12 a dividir por 16 é o mesmo que termos 3 quartos. Dividimos ambos os termos por 4. E 3 a dividir por 4 é 0,75. Ou 75 cêntimos por onça. Ou 75 cêntimos por onça. 0,75. E terminamos.